Salve, salve galera, beleza? Aqui tá na voz é o Mazzy, pessoal, tomo de volta com o Calvary de Vengard E vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez é devagar, mas mortal Eu vou mostrar pra vocês aí certinho o que a gente vai fazer Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal Tá, você vai gostar do nome dela ou não? Se vocês irem aqui no seu inscrito, se inscrevam De quem? Então bora lá Você ainda tá pensando nisso? Não é, sobre o que você quer conversar? É Tá, fica com seus segredos Sugar 10 pra aeronaves Victor, quem saiu de formação? Tem algo errado aqui Ah meu de meus Puta merda Zeros de merda surgindo do nada Estão nos nossos bombardeiros Os caças não chegaram S-17, pega aqueles idiocas Tudo certo aí, Hernandes Limitei já era Deixa eles longe dos bombardeiros Mentei, mentei, eu vou sair, pessoal Melhor essa mira Tô na minha cola Alguém ajuda Acho que vou ajetar Eles estão me massacrando Tô numa ruinha aqui E aí E aí E aí Bom trabalho, piloto. Ah, puta merda! Tem um Zero atrás de mim! Mais Zero chegando! Tem muitos deles! Tem muitos caídos! Não vai sobrar ninguém para o bombardeio! Temos que ir! Zero chegando em você! Atua agora! Ah, tá bom! Valeu que ela ajuda, Jack! Ah, puta! Já era! Então tá aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostarem, deixa o like aí para fortalecer o canal! E até a próxima! Valeu! Todos os aviões VS e DP reatou...